Olá pessoal da internet, tudo bem com vocês? Professor Hernandes aqui para mais uma aula e hoje eu quero apresentar para vocês o Office Online da Microsoft Talvez você não sabia que exista, mas existem sim versões online dos mesmos produtos que são, costumeiramente, instalados no computador geralmente a gente sempre utiliza as versões executáveis que estão instaladas nos computadores mas também é possível utilizar as versões online do Office Então eu vou mostrar para vocês aqui quais as ferramentas que estão disponíveis Eu vou clicar aqui, olha, nesta ferramenta aqui, nesse ícone do lado esquerdo superior e está aqui, os aplicativos disponíveis em versões online Você tem aí o Outlook, você tem o Word, o Excel, o PowerPoint, o Note até mesmo o Skype aqui e ainda tem aqui o OnDrive, que é o serviço de armazenamento em nuvens da Microsoft Então a partir do momento que você tem uma conta na Microsoft você tem acesso a um espaço ali virtual para você guardar os seus arquivos de forma online, em nuvens, que a gente costuma dizer assim que permite então que depois você faz o acesso a esses arquivos de qualquer lugar com qualquer equipamento, desde que seja um equipamento com acesso à internet você consegue acessar então os seus arquivos e fazer ali edições, alterações, renomear, alterar você consegue salvar ele novamente e até disponibilizar, que é compartilhar com outras pessoas E ainda se você clicar aqui em todos os aplicativos, você tem acesso aqui a mais opções de aplicativos Então são assim uma quantidade imensa de serviços oferecidos pela Microsoft de forma online que você pode acessar e você pode utilizar Aí basta então você conhecer como cada um funciona para você utilizar esses serviços aí Legal gente? Muito bacana aqui os recursos que a gente tem da Microsoft Online Então eu estou aqui nesse exato momento, eu preferi já começar por aqui com o Word Online Como é que eu abri o Word Online? Simples, cliquei aqui Primeiramente eu acessei a minha conta, tá? Então você primeiramente precisa criar uma conta na Microsoft Que pode ser, vou até abrir aqui, eu não vou fazer, mas eu vou mostrar para vocês Vocês podem acessar o Outlook.com Basta digitar isso, Outlook.com Tá? Ele está .live ali, mas basta digitar Outlook.com E aí você cria Outlook.com Digitei dois Deixa eu fazer novamente aqui Outlook.com É que no meu caso eu já estou com o meu aberto, por isso que ele está entrando direto Legal? Mas se vocês não tiver, como no meu caso aqui Basta digitar Outlook.com Que ele vai entrar na página do Outlook Que permite então vocês criarem uma conta Tá? Então no meu caso eu precisaria de sair dessa conta Para poder mostrar para vocês Eu não vou fazer isso agora Eu vou apenas mostrar as ferramentas por dentro aqui Legal? Então, olha aqui Clicando nessa ferramenta aqui, olha Basta então clicar em Word E clicando no Word ele vai abrir Essa interface aqui Legal? E aqui nessa interface você tem aqui As mesmas guias Praticamente as mesmas guias que tem no Word instalado no computador Eu já estou com o Word instalado no meu computador aqui E olha só Aqui é no meu computador Eu tenho aqui a guia arquivo Página inicial Tenho inserir Eu tenho todas essas guias aqui Olhando aqui na minha versão online Eu também tenho praticamente as mesmas guias Somente em relação às ferramentas É que eu tenho algumas ferramentas a menos Aqui na versão online Mas eu posso garantir para vocês Que é possível fazer o necessário Aquilo que é mais utilizado no Word Você consegue fazer aqui na versão online Então eu vou simplesmente digitar um texto aqui Um texto fictício Tá? Então tá aqui esse texto digitado Vou selecionar o texto Vou fazer aqui uma mudança da fonte Vou trocar a fonte aqui Vou aumentar o tamanho Vou trabalhar com alinhamento Tá? Então aqui eu altero a fonte Aqui eu altero o tamanho Mas eu também posso utilizar essas ferramentas Aqui eu posso aplicar um negrito E aqui eu posso fazer os alinhamentos Legal? Agora o que eu pretendo fazer Eu quero salvar esse documento Primeiramente no OneDrive Depois eu vou salvar no meu computador Como que eu faço isso? Clico aqui em arquivo Salvar como E vou dizer para ele Olha, salvar uma cópia no OneDrive Então eu vou escolher primeiro essa opção Salvar uma cópia no OneDrive Aqui ele vai exibir para mim a minha pasta Tá? No OneDrive Com tudo que eu já tenho salvo nesse momento Eu vou simplesmente clicar em salvar E aqui ele pede que eu defina o nome Então eu vou clicar aqui e vou digitar Aula de Word Online Tá? Vou clicar em salvar E nesse momento ele está salvando No meu OneDrive da minha conta Legal? Bom E agora como que eu faço Para salvar esse documento No meu computador? Vamos lá Clico em arquivo novamente E vou escolher aqui Essa opção Ah, deixa só um instante Deixa ele finalizar Ele estava fazendo aqui A atualização Então ele acabou saindo aqui Mas voltou novamente Lembrando que eu estou trabalhando Numa ferramenta online Então pode acontecer essas coisas mesmo Legal? Então de novo Arquivo Salvar como E agora eu vou escolher essa opção aqui Baixar uma cópia Para o seu computador Cliquei aqui Ele diz que já está pronto Eu vou clicar em baixar E ele vai fazer um download Do arquivo para mim Percebe que ele pede aqui Até que eu indique o lugar Onde eu quero salvar Legal? Então eu vou colocar aqui A área de trabalho mesmo Vou criar uma pasta Vou criar uma pasta aqui Olha Uma pasta Com o nome de Aula Office Online Então eu criei uma pasta Com esse nome de Aula Office Online Dou um enter Para poder confirmar a criação Mais um enter Para abrir a pasta O nome do arquivo Já está aqui Como aula O Word Online E eu vou clicar em salvar Legal? Então nesse momento Se eu for lá no meu computador Eu vou achar a pasta E vou achar já O arquivo salvo lá Legal? Lembrando que eu também Salvei uma cópia dele Nas nuvens Ou seja Lá no serviço de armazenamento Online Da Microsoft E eu posso acessar Esse arquivo de qualquer lugar Com qualquer equipamento Desde que eu tenha acesso A internet Legal? Agora o que eu vou fazer Eu vou mostrar para vocês O Excel Vou clicar aqui Inicializador de aplicativos E vou abrir aqui O Excel Online Também Aqui está o Excel Online Para que eu comece Uma pasta de trabalho em branco Com uma planilha Sem nenhum conteúdo Eu clico aqui Olha Nova pasta de trabalho em branco Clico aqui E ele vai abrir o Excel Online Para mim Tá? O carregamento Aqui das ferramentas Depende muito Da sua capacidade De internet Se você tiver Com uma boa internet É rápido Se você tiver Com a internet Com alguns problemas Ou com uma capacidade Com uma capacidade pequena Aí você vai demorar Um pouquinho Para carregar Essas ferramentas Aqui Tá? Mas você consegue Então eu vou só Digitar aqui Um título Para essa planilha Chamado controle De notas E vou digitar Aluno Nota Nota Primeiro B Que é primeiro bimestre Nota Segundo B Que é segundo bimestre E aqui Média Ok? Vou colocar aqui Um aluno Fictício Ok? Passou aqui um pouquinho Mas não tem problema Eu dou um duplo clique Aqui em cima Na divisória Quando passa Assim O conteúdo da célula Passando de uma célula Para outra Eu posso mesclar Ou eu posso Simplesmente Dar um duplo clique Na divisória Aqui Para que ele possa Expandir E o conteúdo Aparecer dentro Da mesma célula Vou colocar aqui Uma nota E aqui Uma outra nota E agora Eu vou fazer O cálculo da média Igual Porque toda Fórmula do Excel Começa com igual Digitei ali A função Faço a seleção Das duas Dos dois intervalos Que eu quero calcular A média Fecho o parênteses E dou um enter Pronto Está aí Feito No Excel Online Uma planilha De controle De notas Legal? Vou só fazer As formatações Vou selecionar aqui Olha Essas três células E vou Clicar aqui Olha Na opção Mesclar E centralizar Vou aumentar Aqui a fonte Vou aplicar Uma cor de fundo E vou aplicar Uma cor para o texto Agora eu vou selecionar Essa parte de baixo Vou selecionar Vou aplicar Também centralizar Vou aplicar Aqui um negrito Ok? E vou deixar Assim mesmo Essa parte Aqui de baixo A mesma coisa Vou selecionar E vou Se eu só verificar Aqui a fonte É Calibri Aqui também É Calibri Vou deixar A mesma fonte Só vou apenas Centralizar Aqui Olha Centralizei O conteúdo Para ficar bem Alinhado Ali Pronto A nossa planilha Está feita Eu vou apenas Alterar aqui O nome da planilha Está a planilha 1 aqui embaixo Olha Vou dar um duplo Clico ali E vou alterar Aplicando o nome De controle De notas Lembrando que Isso aqui É apenas O título Da planilha Não é O nome Do arquivo Legal? Então Dei ok Está feito ali Agora eu vou Salvar Essa planilha Também do OneDrive E também Na minha pasta Que a gente Criou Lá no computador Então Vou clicar Aqui Em arquivo Salvar Como Vou salvar Uma cópia Aqui no OneDrive Vou clicar Aqui Ele vai me Pedir Aqui o nome Na verdade Ele aparece Com essa janela E eu clico Aqui em salvar Aí agora sim Ele pede o nome O nome vai ser Controle De notas Então estou salvando Agora no meu OneDrive O armazenamento Online Que a Microsoft Me oferece Clico em salvar Ele acabou De salvar Para mim Vai demorar um pouquinho Vai fazer Esse recarregamento Essa atualização O nome Da planilha Aparece Aqui em cima Observe Que o nome Da pasta Na verdade Não da planilha Mas o nome Da pasta De trabalho Do Excel Aparece Aqui Para mim O título Da planilha Está aqui Embaixo Controle De notas Na parte Inferior Aqui Legal Agora Eu vou salvar Essa pasta De trabalho Do Excel Lá no computador Como que eu faço Isso Mesmo processo Que eu utilizei Para o Word Eu clico Aqui em arquivo Clico em salvar Como Agora eu venho Aqui Baixar uma cópia Para o seu computador Escolha essa opção A pasta Já está Correta Aqui Se você observar Está aqui Aula Office Online Eu vou Simplesmente Colocar aqui Controle de notas Somente Controle de notas E vou clicar Em salvar Nesse momento Eu também Tenho Uma versão Uma cópia Dessa planilha Lá no meu computador Então eu tenho Aqui no OnDrive E também Tenho no meu computador Uma versão Da mesma planilha Muito bacana Isso E eu também Posso fazer alteração Lá no computador E mandar De volta Aqui para o OnDrive Eu posso fazer Esse bate e volta E a vantagem De tudo isso É porque se eu estiver Fora do meu computador Em uma outra cidade Ou até mesmo Em outro país Eu precisar Eu precisar De acessar Aquele documento Ou aquela planilha Fazer alteração Nela Imprimir Ou enviar para alguma pessoa Eu consigo fazer Porque o serviço Online da Microsoft Permite isso Legal Eu armazeno E posso De qualquer lugar Acessar E fazer as Edições necessárias Legal pessoal Eu vou agora Abrir mais um Aplicativo aqui Vou fazer algumas Alterações nele Vou mostrar para vocês Como utilizar E vou salvar também Então agora Eu vou acessar Aqui Olha A lista de serviços Do Microsoft Ou da Microsoft Vou clicar aqui E vou acessar O PowerPoint Que é uma ferramenta Bem utilizada Vou clicar aqui E aí ele já abre Para mim As possibilidades De começar Um documento A partir de um modelo De mais temas Ou eu posso Começar aqui Uma apresentação Em branco E é exatamente O que eu quero fazer Vou clicar em Nova apresentação Em branco E aqui Eu tenho então Um slide em branco Sem nenhum conteúdo Ainda Legal Então eu vou Digitar aqui Um conteúdo Simplesmente Aula 1 E aqui embaixo Eu vou colocar Power Point Legal Vou selecionar Essa parte De baixo Vou aumentar Aqui O tamanho Da fonte E o que Que eu vou fazer Mais aqui Eu vou Clicar aqui Na opção Design Ok Aqui na parte Superior Na guia Chamada Design E vou Escolher Aqui um design Desse daqui Olha Um tema Desse aqui Na verdade Ele me dá Aqui As pré Configurações Desse lado Vou clicar Aqui novamente Deixa eu verificar Como vai reagir Bom Então aqui Nesse exato momento Eu estou escolhendo Um dos temas Possíveis E aí Ele vai mudando Aí A Posição Tá Ele vai fazendo Toda uma formatação Para a gente Ok Então eu tenho aqui Essa parte de temas Que eu posso Também trabalhar Com eles Faz uma formatação Bem rápida Ok E aí você pode Ainda fazer Algumas aplicações Aqui Legal Então Existem essas possibilidades Caso você não Queira nenhuma delas Aí você tem Algumas opções Que seria Deixa eu voltar Para cá Tema do Office Na verdade Ele não vai voltar Por aqui Mais Deixa eu voltar Aqui Ele não vai voltar Mais O que eu vou Precisar de fazer Na verdade Eu posso fazer Simplesmente Ctrl Z Ok É que ele já salvou Essas mudanças Que eu apliquei Aqui Ele já acabou Salvando aqui Para a gente Então fica um pouquinho Mais difícil Agora Para voltar Mas com Ctrl Z Ele volta Para o original Aquele primeiro Que eu tinha feito Voltou Normal Está aqui Eu vou simplesmente Salvar agora Vou clicar em Arquivo Vou clicar aqui Em Salvar uma cópia E agora Eu tenho Apenas a opção Aqui De salvar No OneDrive Legal Então De uma forma Diferente dos demais Nesse momento Eu estou apenas Com a possibilidade De salvar no OneDrive Vou clicar aqui Ele já me dá Aqui o disco O local O OneDrive Vou clicar em salvar E vou colocar aqui Apresentação Online E vou clicar em Salvar Então com isso Eu apresentei Para vocês Como utilizar As três principais Ferramentas Ou aplicativos Do Office Online Da Microsoft Tanto o Excel Como o Word Como até aqui O PowerPoint Ok Para ir já Finalizando Essa aula de hoje Eu quero apenas Clicar aqui Nesta ferramenta Tá De serviços E vou clicar em O OneDrive E mostrar para vocês O OneDrive Por dentro A estrutura dele Por dentro Então de forma Muito semelhante Até ao sistema Do Windows Tá Eu posso criar Pasta aqui No OneDrive E posso organizar Os meus arquivos Aqui dentro Legal Então percebe Que aqui Eu tenho uma estrutura De pastas Tá Pastas Meus arquivos Recentes Fotos Tem todas Essas opções Aqui Mas quando eu clico Aqui na opção Novo Olha só Ali ó Criar Uma nova Pasta Então eu clico Ali ó E aí eu vou escolher A opção Pasta Agora eu posso Criar uma nova Pasta Vou chamar ela De aula De hoje Simplesmente A aula de hoje Tá Vou clicar em criar E o que ele vai fazer Ele criou Uma pasta Aqui pra mim No meu OneDrive Chamada Aula de hoje Tá aqui Olha Tá E olha o que eu vou fazer Eu tenho aqui Alguns arquivos Que eu posso Deletar eles Então se tiver Algum arquivo Aqui que eu criei Recentemente Ou em algum tempo Atrás Que eu não quero mais Olha só O que eu posso fazer Eu posso selecionar Aqueles arquivos Que eu não quero mais Tá Então esse aqui Por exemplo Vou selecionar Esse arquivo Vou selecionar Esse arquivo E vou selecionar Esse arquivo Eu não quero mais Esses três arquivos Eu selecionei eles E eu vou clicar Aqui em excluir E ele vai excluir Pra mim Aqueles arquivos Agora Esse arquivo Aqui Esse aqui Olha Eu vou clicar Nele Tá E vou arrastar Pra dentro Da pasta Que eu criei Controle de notas Parece que Esse arquivo Está aberto Então ele está dizendo Que está aberto Eu preciso fechar Então vamos lá Deixa eu só sair aqui Voltar aqui De fato ele está aberto Aí se estiver aberto Eu não consigo mover de lugar O que eu vou fazer Eu vou fechar ele Aqui em cima mesmo Tá Nesse xizinho Aqui na parte superior Ou eu posso vir aqui Também sair Tá Mas eu vou fechar Em cima Acho melhor Aqui também Eu vou fechar O Vou fechar também Aqui o PowerPoint Aí eu voltei pra cá Aqui eu vou clicar Arrastar de novo Vamos lá Arrastei E ele moveu Legal Ele está aparecendo Aqui ainda Mas daqui a pouco Ele vai Deixa eu só verificar Aqui Tá aqui o arquivo Ok Deixa eu dar um F5 Pra atualizar Aqui Então assim Ele moveu O conteúdo Pra lá Agora Eu vou apagar Mais coisa Aqui Vou selecionar Isso aqui Também Vou excluir Ok Vou levar Um outro arquivo Lá pra dentro Tá Pra dentro Daquela pasta Que eu criei Eu vou Copiar um outro Arquivo Pra lá Como que eu vou fazer Isso Vou escolher O arquivo Aqui Seria esse Aqui mesmo Tá Vou selecionar Ele Clicar E arrastar Com o mouse E Vamos ver Se é possível Não conseguir Ele vai abrir Aqui Deixa eu fechar Ali novamente E vou fazer assim Eu vou marcar Essa opção Vou fazer de uma forma Diferente Em vez de arrastar Eu vou selecionar Ele aqui E vou vir aqui Mover para É melhor usar Essa opção Aqui Mover para Então primeiro Você seleciona O arquivo Depois você vai Na opção Mover para E aí você Escolhe a pasta Tá Então eu vou digitar Aqui Vou selecionar Aqui a pasta Aula de hoje Clico nela E aí Eu clico Em Mover Tá Aí ele vai tirar Daqui E vai levar Para lá Vamos conferir Isso Eu clico aqui E olha só Agora eu tenho A do Excel E tenho aqui Também a do Word Então você pode Escolher a opção Mover Que é mais prático A meu ver Do que simplesmente Clicar em cima E arrastar Legal Vou levar Mais uma Só para mostrar Para vocês Para ficar bem claro Como é que eu estou Mudando os arquivos De posição Eles estão soltos Aqui E eu estou Organizando eles Dentro de uma pasta Então novamente Eu vou selecionar Um outro arquivo Aqui Esse aqui por exemplo Eu vou Selecionar ele aqui Vou vir nessa opção Aqui Mover para Ele vai exibir Para esse lado Aqui A minha estrutura De pasta Eu vou selecionar A pasta Onde eu quero Guardar o arquivo Selecionou a pasta Você vem na opção Mover E aí Ele vai tirar O arquivo Daqui De baixo Dessa forma Espalhada E solta Que estava aqui E agora Eu estou organizando Dentro dessa pasta Quando eu clico Nessa pasta Aqui estão Os três arquivos Que eu acabei De mover Para cá Ok Então é assim Que você organiza Os seus arquivos Aqui dentro Do OneDrive Legal gente Bom pessoal Então essa aula De fato Ela é curta mesmo Ela é um pouco menor Eu estou A proposta Era apenas mostrar As possibilidades Que você tem Utilizando o Office Online da Microsoft Legal Obrigado gente E um abraço Sucesso para vocês Até a próxima E até a próxima